Alguma coisinha tem não, BT? Alguma coisa tem, mas também a Imperial é um time de velho, né, também, né? Tem um ou outro que comemora ali, ó. Acho que o Fallen vai querer tomar um banho quente se ele ganhar essa volta. Isso é um velho, né? Tem que ser realista também. Olha lá, fala dele. Toda a elasticidade do capitão da Imperial tá aí na sua tela. Já tinha esquecido um cabinho aqui, o juiz falou, ó, esse cabinho aqui é do último jogo de vocês. Aí o Vini falou, é meu, é meu mesmo. Falei na missão. Não foi você? Então, você é pro Ferra, joga pro Ferra. Aí o Boltz vem, fazia dele. Tem alguém aí do time de vocês religioso? Reza um pai nocinho, alguma coisa? Quando eu jogava, eu dava uma rezada boa, véi. Ah, Jarné, me conta como foi essa tarde de vocês. Tamo junto, Serginho. Cara, a gente tá concentrado porque não acabou nada ainda, né? Tem mais uma decisão, eram quatro decisões três já foram, mas tem mais uma. Então, pra gente, tem tempo pra comemorar muito, tem tempo pra respirar muito. A gente tinha que almoçar, inclusive, ninguém tinha nem almoçado, né? O jogo começou muito cedo. Comei e tinha ali, sei lá, meia hora, 40 minutos pra se preparar pra esse jogo de agora. Então, deu tempo pra gente respirar muito bem. Mas, foco total, zero comemoração, todo mundo concentrado e focado porque é o dia hoje, né? Hoje é o dia da... Então, você já foi pro almoço, já troquei sobre o jogo, depois cada um foi pro seu quarto tomar um banhinho, né, negocinho, e já vim. A galera já foi, então o pessoal não teve nem tempo, já foi pra Praquihum ali, já preparou o que tinha que preparar, já assistiram os jogos juntos. É o tempo que tem, né? Aquele esquema, né? O pessoal vem e fala aqui, isso aqui é interessante observar aquela coisa que ele tem a didática, tem o dom, né? Passa rapidamente aí pra galera. Eu não tenho muito tempo. Meia hora pra preparar, né? Então é o que tem, né? Vai porque tem. Aí tem que sair, tem que liberar a Praquihum também. Preparar tudo da Praquihum que já vão desmontar. É a Praquihum? É a Praquihum. E aí, como é que vai ser daqui? A partir de amanhã, como é que vai ser a Imperial? O que ela vai fazer aqui? Vai voltar pro Brasil? Como é que é? A gente já voou pra Barcelona de manhã. A gente vai se preparar pra Fire League, né? A gente vai ficar uns três dias lá antes do campeonato. Então é já focar aí pra começar a preparar pros jogos de lá, ver quais são os times que a gente vai enfrentar. Se não me engano, todos também são os primeiros times que a gente pega, né? A parte do primeiro jogo nosso. O Michel vai saber, vai pegar pra você essa informação e ir rapidamente. É qual agora? Confirmado. Michel falou que não sabe também não. Sabe também não? Ninguém sabe, né? Agora de cabeça eu não lembro. Preparar pra eles e mais uma batalha, né? Vai ser um campeão legal dentro do estado de Barcelona, né? Vai ser legal pra caramba. Espera que não vai ter público, né? Agora me fala, tu tá mais tenso agora aquele jogo lá da Claudinari? Isso aí vai ser agora duro comparar, né? Eu acho que... Lá eu tava mais tenso porque a gente já tava no jogo em si, né? Ali também era pra matar ou morrer, né? Tinha que ganhar de qualquer jeito. Aqui também tem, então talvez eu vou ficar mais tenso quando começar a partida. Agora a gente tá muito focado, só que tô muito confiante também, né? As unidades compararam jogando muito bem também, né? Eu acho que agora não é momento de tensão, é momento de foco mesmo, mas concentração, mas estamos muito confiantes também. Tá aí. Toda concentração e confiança, ó. Ali, ó. Tchau. Tchau. Tchau.